Tão gata, ela se exibindo no Instagram O espelho faz pose, bararapã Todo mundo sabe que ela é demais Ai, 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 ai É uma raba que tira meu flamo Quando ela balança, balança, balança Delirando com esse Sprite no copo O bolso tá lotado, tipo uma savana Pescoço lacrado no curso diamante No banco do carona me acharam defender Pescoço lacrado no curso diamante No banco do carona me acharam defender Desce um rei nesse amor O clima fica atrativo pra gente O tempo passando a gente E o álcool subindo para frente Eu vou provar do teu melhor sabor Seja lá Vou provar do teu melhor sabor Seja lá Tão gata, ela se exibindo no Instagram O espelho faz pose, bararapã Todo mundo sabe que ela é demais Ai, 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 ai A barrava que tira meu fã O quanto ela balança, balança, balança Me lirando com esses praiti no copo O pulso tá lotado tipo uma savana Uh, 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 pescoço lacrado No pulso diamante Uh, 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 no banco do carona Me acharam de fender Uh, 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 pescoço lacrado No pulso diamante No banco do carona, minha chora de fende Desce um rei nesse amor O clima fica atrativo pra gente Vai passando a gente E o álcool subindo pra mente Eu vou provar do teu melhor sabor Seja lá Eu vou provar do teu melhor sabor Seja lá